Cristian Silva e Renatão falando de amor Minha cabeça não ajuda, loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu dei você não viu, eu só queria ter você aberto Mas você sumiu, é tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você E me apaixonei pelo que eu inventei de você E que se dane a minha postura Se eu vencer não viu Eu só queria ter você aberto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finge que eu não tem mais cura E agora de quem é a culpa é minha por me apaixonar por ele Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço com ela Ninguém entende o que eu inventei de você Ninguém entende o que eu não tô falando com você Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua, eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua, não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando, quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você 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 Quero tanto o seu amor, quero ter você de volta Sem você aqui comigo, a solidão não me solta Lembro que na primavera, ligava flores pra você No verão a gente viajava, impossível esquecer Se ela não me quiser mais, sei que vou enlouquecer Meu amor eu não aguento, tô indo atrás de você Voa, 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 voa sem parar Ela nunca está sozinha, sempre está com seu par Assim como a andorinha, sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco, coradinho com meu bem Voa, voa, andorinha, voa, voa sem parar Ela nunca está sozinha, sempre está com seu par Assim como a andorinha, sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco, coradinho com meu bem Não aguento esta saudade Está me tirando o sono Tô bebendo, eu tô largado Feito um cachorro sem domo Se ela não me quiser mais Acho que vou enlouquecer Meu amor eu não aguento, tô indo atrás de você Voa, 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 andorinha, voa, voa sem parar Ela nunca está sozinha, sempre está com seu par Assim como a andorinha, sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco, coradinho com meu bem Voa, 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 andorinha, voa, voa sem parar Ela nunca está sozinha, sempre está com seu par Assim como a andorinha, sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco, coradinho com meu bem Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco, coradinho com meu bem E mais um pouco, coradinho com meu bem Eu sou tudo e mais um pouco, coradinho com meu bem Só um forró Diz a galera que eu tô muito doido, doido para beber, doido para dançar Esse balão é nós que vai tocar, só batidão balançando sem parar Diz a galera que eu tô muito doido, doido para beber, doido para dançar Esse balão é nós que vai tocar, só batidão balançando sem parar Para fazer bebê, dançar e namorar Só batidão, botando pra quebrar Fazer fazer bebê, dançar e namorar Só batidão, botando pra quebrar Chama a mulherada pra beber, chama a mulherada pra dançar No batidão eu volto pra moer, no batidão eu volto pra quebrar Chama a mulherada pra beber, chama a mulherada pra dançar No batidão eu volto pra moer, no batidão eu volto pra quebrar Diz a galera que eu tô muito doido, doido para beber, doido para dançar Esse balão é nós que vai tocar, só batidão balançando sem parar Diz a galera que eu tô muito doido, doido para beber, doido para dançar Esse balão é nós que vai tocar, só batidão balançando sem parar Para fazer bebê, dançar e namorar Só batidão, botando pra beber, chama a mulherada pra beber, chama a mulherada pra beber, chama a mulherada pra dançar No batidão eu volto pra moer, no batidão eu volto pra quebrar Chama a mulherada pra beber, chama a mulherada pra dançar No batidão eu volto pra moer, no batidão eu volto pra quebrar Chama a mulherada pra beber, chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra damar, chama a mulherada pra dar Chama a mulherada pra já Chama a mulherada pra beber, chama a mulherada pra beber. Biunda tempo sai muito doido, ce não, editou pra urgência Chama a mulherada CarPH swallow Baladeiro, xavequeiro, cachaceiro, perigueteiro O WhatsApp sempre congestionado, fim de semana, não fico parado Se tiver balada eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, se não tiver eu corro atrás Uma boa farra, gosto, é bom demais, chega o fim de semana se não tiver é nóis Faz a pariguê, eu sou, eu já tentei mudar, mas aonde eu vou? Tem mulher querendo amar a pariguê, eu sou, tu sabes como é A carne é fraca, não aguento ver mulher, se tiver balada eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, se não tiver eu corro atrás Uma boa farra, gosto, é bom demais, chega o fim de semana se não tiver é nóis faz Baladeiro, xavequeiro, cachaceiro, perigueteiro O WhatsApp sempre congestionado, fim de semana, não fico parado Se tiver balada eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, se não tiver eu corro atrás Uma boa farra, gosto, é bom demais, chega o fim de semana se não tiver é nóis faz A pariguê, eu sou, eu já tentei mudar, mas aonde eu vou? Tem mulher querendo amar a pariguê, eu sou, tu sabes como é A carne é fraca, não aguento ver mulher, se tiver balada eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, se não tiver eu corro atrás Uma boa farra, gosto, é bom demais, chega o fim de semana se não tiver é nóis faz E essa vai pra todas as gostosas Vem, 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 vem Eu gosto, eu gosto, eu gosto muito Mulher bonita, gostosa, eu sou, pera no assunto Alô, galera, eu acabo de chegar Mulher bonita, eu quero te namorar Alô, galera, eu acabo de chegar Mulher bonita, eu quero te namorar Chega mais perto, vem pegar na minha mão Me dá um beijo que eu te dou meu coração Chega mais perto, vem pegar na minha mão Me dá um beijo que eu te dou meu coração Eu gosto, eu gosto, eu gosto muito Mulher bonita, gostosa, eu sou, pera no assunto Eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto muito Mulher bonita, gostosa, eu sou, pera no assunto Eu gosto, eu gosto, eu gosto muito Mulher bonita, gostosa, eu sou pera no assunto Eu gosto, eu gosto, eu gosto muito Mulher bonita, gostosa, eu sou pera no assunto Eu gosto, eu gosto, eu gosto muito Mulher bonita, gostosa, eu sou pera no assunto Eu gosto, eu gosto, eu gosto muito Mulher bonita, gostosa, eu sou pera no assunto Alô, você de luzinha degotada Tô te querendo pra ser minha namorada Alô, você de luzinha degotada Tô te querendo pra ser minha namorada Seu corpo tem um formato de violão Pula no meu peito, me chama de seu tigrão Seu corpo tem um formato de violão Pula no meu peito, me chama de seu tigrão Eu gosto, eu gosto, eu gosto muito Mulher bonita, gostosa, eu sou pera no assunto Eu gosto, eu gosto muito Mulher bonita, gostosa, eu sou pera no assunto Todo amor desse mundo Pra você eu me entreguei Sem você não viverei Todo amor desse mundo Pra você eu me entreguei Pra você eu me entreguei Pra você eu me entreguei Volta lá pra casa da sua mãe Volta lá pra casa do seu pai Volta pro lugar onde cê veio Eu não te quero mais Eu não te quero mais Volta lá pra casa da sua mãe Volta lá pra casa do seu pai Volta pro lugar onde cê veio Eu não te quero mais Eu não te quero mais Tudo que cê pedia Eu fazia Não tinha hora Não tinha dia Tudo o que ela falava Eu concordava E era assim que a vida eu levava No futebol Não vai na casa de um amigo, tomar uma no boteco, mas nem pensar Não tinha tempo nem pra cantar, até que um dia eu acordei Foi uma moto que no rádio eu escutei, na minha cabeça uma grande confusão Que papo é esse de mulher, não deixa não Naquele dia eu endordei, caí na faga, bebi e dancei Perdi a hora, passei na conta, cheguei em casa, malatela, tava pronto E foi assim, e tudo aconteceu, ela foi embora e eu dizia Volta, 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 volta Volta lá pra casa da sua mãe, volta lá pra casa do seu pai Volta pro lugar onde cê veio, eu não te quero mais, eu não te quero mais Volta lá pra casa da sua mãe, volta lá pra casa do seu pai Volta pro lugar de onde cê veio, eu não te quero mais, eu não te quero mais Tudo que ela pedia, eu fazia Não tinha hora, não tinha dia Tudo que ela falava, eu concordava E era assim que a vida eu levava No futebol, não vai na casa de um amigo Tomar uma no boteco, mas nem pensar Não tinha tempo nem pra cantar Até que um dia eu acordei Foi uma moto que no rádio eu escutei Na minha cabeça uma grande confusão Que papo é esse de mulher, não deixa não Naquele dia eu me doidei Caí na faga, bebi e dansei Perdi a hora, passei na conta Cheguei em casa, amava a tela, tava pronto E foi assim que tudo aconteceu Ela foi embora e eu dizia Volta, 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 volta Volta lá pra casa dessa mãe Volta lá pra casa do seu pai Volta pro lugar onde cê veio Eu não te quero mais, eu não te quero mais Volta lá pra casa dessa mãe Volta lá pra casa do seu pai Volta pro lugar de onde cê veio Eu não te quero mais, eu não te quero mais Volta lá pra casa da sua mãe Volta lá pra casa do seu pai Volta pro lugar onde cê veio Eu não te quero mais, eu não te quero mais Volta lá pra casa da sua mãe Volta lá pra casa do seu pai Volta pro lugar de onde cê vem Eu não te quero mais, eu não te quero mais E aí meu amigo Cristian Silva, eu já toquei no cabaré E você meu amigo, eu também já toquei demais Se bala, se bala Um dia desse meu telefone tocou Me convidaram pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda, fui pro cabaré tocar Toquei, toquei, toquei no cabaré 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 Um dia desse meu telefone tocou Me convidaram pra tocar no cabaré Um dia desse meu telefone tocou Me convidaram pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda, fui pro cabaré tocar Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda, fui pro cabaré tocar Toquei, toquei, toquei no cabaré Toquei, toquei, toquei no cabaré Toquei, toquei no cabaré Alô Suzana, solta o som aí O som é de primeira, tem a noite inteira Pra gente curtir Alô Suzana, chega que estou só Estou me preparando e te convidando Pra dançar comigo esse forro Nós dois de gosto colado Dois apaixonados Sua mão em minha mão Doçando essa canção Como é bom estar do seu lado Nós dois de gosto colado Dois apaixonados Sua mão em minha mão Doçando essa canção Como é bom estar do seu lado Alô Suzana, solta o som aí O som é de primeira, tem a noite inteira Pra gente curtir Alô Suzana, chega que estou só Estou me preparando e te convidando Pra dançar comigo esse forro Nós dois de gosto colado Nós dois de gosto colado Dois apaixonados Sua mão em minha mão Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Nós dois de gosto colado Dois apaixonados Sua mão em minha mão Doçando essa canção Como é bom estar do seu lado Nós dois de gosto colado Nós dois de gosto colado Dois apaixonados Dois apaixonados Sua mão em minha mão Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Nós dois de gosto colado Dois apaixonados Dois apaixonados Sua mão em minha mão Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Dois apaixonados Dois apaixonados Se inscreva no canal